A maior mudança no meta está por vir, o balanceamento com a maior quantidade de cartas já feita na história do Clash Royale que vai mudar completamente o meta do jogo. Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artubi. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês, galera, o maior balanceamento aí já visto com o meta de Clash Royale. Temos aqui, galera, 23 cartas, não tem nem espaço ali pra eu colocar a câmera, eu vou até arrastar a câmera aqui pra cima pra você ver as outras cartas ali também, carrinho de canhão ali, o gigante, vamos falar de cada uma delas e tudo que pode mudar aqui nesse balanceamento. A primeira grande diferença desse balanceamento é que vai ser por sistema de votação, então você pode votar diretamente aqui nesse vídeo mesmo, são 23 cartas, onde apenas 10 cartas modificarão aí os seus status, né, pro próximo meta. Então de 23 a gente escolhe 10, já vai comentando quais dessas 10 você escolheria dessas mudanças aqui também. A primeira mudança seria no Cavaleiro Evoluído, galera, ele teria aí menos vida, né, seria menos 8% de vida do Cavaleiro Evoluído, né, de 1.30 iria pra 1.20. A primeira mudança tá no Cavaleiro Evoluído, ele teria uma porcentagem de 8% no seu bônus de vida a mais, né, naquele bônus ali que ele tem mais de vida, então ele diminuiria menos 8% na vida. Ainda assim ele ficaria bastante, né, utilizável, né, não mudaria tanto assim, mas já seria um nerf no Cavaleiro Evoluído que muita gente tá pedindo. A próxima mudança seria no Espírito de Gelo aqui, HP Range menos 20%. Basicamente, galera, isso aqui não tá relacionado à vida dele, mas sim quando ele vai pular, né. Por exemplo, ali ele tinha 2.5 quadrados pra pular no seu oponente e agora ele vai ter 2.0, ou seja, é mais fácil você matar o Espírito de Gelo antes dele pular em alguma tropa sua ou na torre e etc. Aqui seria nos Goblins, galera, temos 3 mudanças no Goblinzinho aqui, galera, a Hit Time, né, que é o primeiro, que é o tempo dele pra ele bater aí nas tropas, ele vai de 1.1 segundos pra 1.2 segundos. É, temos o Hit Speed aqui de menos 8%. A terceira mudança, galera, tá nos Goblinzinhos aí, né, o Goblinzinho aí ele vai bater menos 8% o Hit Speed dele, né, a velocidade de ataque do Goblin seria de menos 8% aí, que é uma coisa pra 4 Goblins bem forte, né, ele realmente tava precisando de um Nerf, mas obviamente que ele tem que ser escolhido aí entre essas 10 cartas, né. Diminuiria de 1.1 segundo pra 1.2 segundos, né, 1 barra 1.1 segundo pra 1 barra 1.2 segundos, aí tá mais envolvido com todo o Hit Speed aí do Goblinzinho, 0.9 ali pra 0.8 segundos ali, menos 8%. Ou seja, ele atrasaria um pouco mais aí pra bater nas tropas. Mais uma evolução Nerfada aí e duplo Nerf aqui, ó, na posição de número 5, temos os Bárbaros evoluídos ali, né, ele vai ter ali o seu ataque bônus diminuído pra menos 8% e seu HP bônus ali diminuído pra 4%, ou seja, tanto o seu ataque quanto sua vida diminuirão ali menos 8% e menos 4% seria ali na sua vida. Você vê quando se fala de velocidade de ataque, muda ali 3 fatores, né, Hit Time, Hit Speed, Hit Speed ali também, né, você vê que a mudança acaba entre as tropas sendo pequena, mas nessa de 1.6 que vai pra 1.8, isso aqui é uma mudança muito grande. Tem muitas interações que acabam acontecendo entre esse tempo e ela agora realmente sendo Nerfada, ela pode meio que ser substituída por outras cartas aí do meta. Temos os Esqueletos evoluídos, sendo a primeira carta aí com o buff da nossa lista, mais 33% ali da Max Counts, que é nada mais do que... Ele vai aumentar a possibilidade ali pra 8 Esqueletos ali na evolução, né, quando ele estiver ali matando as outras cartas, batendo nas outras cartas, o máximo agora passa pra 8 Esqueletos ali de forma infinita. Antes o máximo que ele tinha era de 6, agora o máximo que ele vai passar a ter é de 8 Esqueletos ali quando tiver os evoluídos. Voltando então pros Nerfs, temos aí o Dragão Infernal apenas com Nerf básico de menos 6.5 na sua vida ali, a porcentagem, né, é uma carta ali que eu não sei se precisava tanto ser mexida, não sei se vai ser amplamente votada, ela aparece em alguns decks, mas ela não tá simplesmente popular aí em todos os decks, então acredito que vai ser uma carta que vai passar batida nesse balanceamento. Aqui no Arqueiro Mágico, galera, a gente tem ali, ó, duas opções, tá, a opção número 9 e a opção número 10. A primeira opção ali é no seu dano, né, ele tem um dano reduzido de menos 6.5, 3% ali, toda vez que ele bater, ele vai bater mais fraco. Ele sairia de um dano de 111 pra 104. Se tivesse no nível 11, seria de 134 pra 125, já no nível 14 ali, seria de 177 pra 166. Ou seja, um Nerf bem interessante seria aí de você tirar o dano do Arqueiro Mágico realmente. Já na opção 2, seria ali um aumento, né, do seu primeiro hit, iria pra 0.8 segundos a mais, ele é mais 33%, na verdade. Ou seja, sabe quando o cara coloca o Arqueiro Mágico na ponte? Ele atrasaria um pouco mais pra dar a primeira flechada. Antes era de 0.5 segundos, passaria pra 0.8 segundos, que é também uma das grandes preocupações do Arqueiro Mágico quando ele tem que dar a primeira flechada ali, já que é muitas vezes colocado logo na ponte. Temos também a opção de votarmos no Lava Round, né, pra diminuir a sua vida pra 6%. Cara, o Lava Round, ele é uma carta tanque. 6%, eu não sei se alteraria tanto. Talvez, pra mim, o Lava Round, ele tá sendo tão usado e tão no meta que eu colocaria menos 10% ali pra realmente ser uma... um balanceamento de efeito pra essa carta, né, um Nerf de efeito, porque realmente tá merecendo muito. Aqui no Balão, galera, temos também mais um Nerf, né, já que o Balão aí, recentemente, ele foi mudado também. Aqui, galera, seria apenas no dano de morte. Aquela bomba que ele deixa quando ele morre iria pra menos 7%, o que seria ali um Nerf justo, já que o Balão também é uma carta muito forte no meta atual. Mais um Buff, finalmente, aqui nesse balanceamento, galera, e temos aí o Spawn Radius, né, que mais 33%, que na verdade é o Raio de Spawn, né, ou seja, quando você coloca ele na arena, o quanto aquela... a carta abre ali, né, o máximo de... o raio de ação ali da Horda de Servas. Iria pra 0.8%, né, galera, é mais 33% ali, também é uma mudança ali interessante pra gente entender mais ou menos, mas eu não sei se seria amplamente votada. Por exemplo, aqui, iria de 6 pra 8 quadrados ao todo. Torre Inferno, galera, é uma carta que eu quero muito que volte pro meta. Essa, com certeza, seria ali uma das minhas votadas. Mais 6% na sua vida, ou seja, ela ficaria bem mais tempo em campo. Isso diminuiria muito os decks aí de tanque no jogo, ela poderia ser mais usada. E eu curto muito essa ideia de a gente ter o quanto menos tanque possível, só mais decks de ciclo, decks de skill. Isso seria muito bom pro jogo, então, com certeza, eu votaria nessa carta aí, ao meu ver. Na posição de número 15, temos o canhão, galera. Aqui, a gente já tem um rework, né, você vê que ele melhora numa coisa e diminui na outra. Por exemplo, na sua vida, ele ganha 9%, então ele fica mais tempo em campo ali, já que sua vida aumenta, né, e também você teria que gastar um pouco mais de feitiço, sua carta bateu um pouco mais ali no canhãozinho, porém, o seu hit speed, né, que é basicamente o seu ataque em si, a velocidade de ataque do canhão ali atirando, diminuiria pra menos 10%, o que seria bastante coisa. Lembra que eu falei dos 10% do Lava Round? Eu aumentaria? Aqui já é 10% a menos do hit speed dele, o quanto ele bate. Então, ele fica mais tempo em campo, porém, ele bate menos. Mais um grande rework aqui do carrinho de canhão, galera. Mais 11% ali no hit speed de quando ele tá se movimentando. O carrinho de canhão, quando ele ainda não sofreu dano algum, aí é esse hit speed dele de mais 11%, né? E aí, quando ele tá quebrado, ele ganha mais 9% de HP. Então, mais vida ali quando ele quebra. Porém, ali o hit speed dele quando ele quebra seria de menos 10%. Ou seja, aumenta ali quando ele tá vivo ali, mais 11%. Aumenta também o HP quando ele quebra, porém, diminui pra menos 10% ali quando ele quebra, quando ele tá batendo. Basicamente, como acontece ali no canhão. Eu acho até que é pra meio que dar uma igualada ali com o próprio canhão. Quando ele vira canhão também, ele teria menos 10% ali batendo. Cara, mas isso aqui é muito buff, mano. Isso aqui é muito buff. Ele ganha muito vida quando ele quebra, né? E ele ganha também mais ações de ataque ali, né? Mais rápido quando ele tá vivão também. Cara, isso aqui é muita coisa. Eu acho que exageraram um pouquinho a dose aqui do carrinho de canhão. Eu já sempre odiei essa carta, ó, por motivos óbvios. Mas, em geral, eu acho que tudo que foi colocado no balanceamento, eu acho que o que tá mais exagerado é isso aqui. Golem de Gelo, galera, ele passa a ter 2 segundos ali, né? No Slow Down, que é quando ele morre. É o quanto a carta fica congelada, a que estourou perto dele. Quando ele estoura, tá perto dele, né? Ele ganha mais 33% nesse Slow Down. Então, ele deixa as cartas mais tempo congeladas. Eu gostei porque o Golem de Gelo precisa voltar pro meta realmente. Pode ser que essa mudança ajude. Slow Down também na Bola de Neve. Então, temos aqui um rework. Ela ganha mais 20%, ou seja, 3 segundos, né? Então, ela deixa mais tempo as cartas congeladas. Porém, o seu dano vai ir pra menos 7%. Ela recebe um nerf no dano. Ela dá menos dano. Porém, ela deixa mais tempo congelada. Cara, eu acho que isso aqui é uma mudança que pode fazer muito a Bola de Neve voltar pro meta. Porque muita gente utiliza justamente isso para deixar congelado mesmo. O dano dela meio que acaba sendo, entre aspas, irrelevante. Aí, se você pegar do início pro meio da partida, não sei no final, que você precisa levar uma torre. De repente, essa mudança de menos 7% não leve a torre. Mas, acho que vai acontecer poucos casos. Então, é uma carta que pode sim voltar pro meta. Eu votaria nessa carta também, porque eu gostaria de ver a Bola de Neve no meta novamente. Aqui, galera, o Caçador é a carta ali que vai ser também bufada, né? Temos um aumento no seu dano de mais 6%. Eu não aguento mais dano nesse Caçador, mano. O cara já bate pra caramba o Caçador. Ele ainda vai receber mais um buff de dano também. Poderia ter sido outra coisa, hit speed. Ou velocidade dele mesmo enquanto ele anda. Ou até mesmo na vida, mas não. Vai ser no dano mais 6%. Aqui, eu acho que se ele realmente pegar esse dano, ele entra muito no meta. E, olha só, galera, temos mudança também aqui no Príncipe, tá? Príncipezão, ele vai ganhar ali Shard Range, que nada mais é do que quando ele começa a corrida dele. De menos 17%, vai pra 2.5%. Olha só, galera, que mudança importante. Ele antes, né, ele levava 3 quadrados pra começar a correr. E agora, ele levaria 2.5 quadrados pra começar a correr. O Príncipe, com certeza, entra no meta muito forte se essa mudança, de fato, acontecer. O Bombardeiro, outra carta que viria pra buff também, galera. Teria aí um alcance, né, de mais 11%, né? Iria pra 5 quadrados. Anteriormente, ele alcançava 4.5. Agora, ele alcançaria 5. Então, é quase que uma Princesa de dano em área mais uma, né? Já que a Princesa também é de dano em área. Mas, brincadeiras à parte, o Bombardeiro é uma carta que não aparece tanto no meta. Ela é meio esquecida. Seria legal ver o Bombardeiro novamente. Eu curto pra caramba o Bombardeiro. Eu usaria no meu deck se ele fosse bem fortão aí. E pra 5 ali, que ele tem esse alcance aumentado, eu acho que ele entraria no meta com certeza. Aqui, galera, temos mudança na Jaula de Goblins, mas especificamente direto no Goblin da Jaula. Não tem nada a ver com a própria Jaula em si, tá? Aqui, ó, Brawler HP. Ou seja, aumentaria a vida do Goblin Brigão. Basicamente, quando ele sai da Jaula ali, ele já bate pra caramba, né? Ele tem um socão. Mas é uma carta também que é esquecida. E aí, aumentaria a vida do próprio Goblin depois que ele sai da Jaula. A Jaula normal, ela permanece igual e aumentaria a vida dele. Cara, seria uma mudança interessante. Não sei se é a mudança aqui que levaria um dos votos meu aqui. Mas, no geral, é uma carta que realmente precisaria melhorar pra ela voltar pro meta. E aqui pode ser aí um causador dessa mudança, né? Não sei. É uma opinião aí. De repente, se melhorar, nem mude tanto assim. Tipo, se melhorar esses mais 5%, pode ser que nem assim ele volte pro meta. Mas, no geral, deveria... A gente teria que ver, né? No jogo em si, pra realmente ter uma opinião. Por último, mas não menos importante, galera, o Gigante teria ali o Range, né? Que é também aí o quanto ele ataca, né? O raio de ação dele ali. Mais 33%, 1.6. Vamos dar uma olhada pra saber de quanto ele tava pra quanto ele iria, né? Seria aqui, ó. 1.2 pra 1.6. Ou seja, ele vai bater de mais longe, cara. Imaginem o Gigante, o Príncipe sendo bufado. Aquele deck de Double Prince ia aparecer de volta, assim, tomando conta do jogo. De 1.2 pra 1.6. Não sei não. Então, tá aí mais uma alteração que eu acho que seria exagerada, né? Você ir menos... 0.4 quadrada, entre aspas, ali, distância, né? Seria muita coisa pro Gigante. Ele é uma carta que tem que colar na torre pra bater. Ele precisaria bater lá de longeão e esticar o braço. Como é que é isso aí, mano? Não sei, né? Bom, então, de 23 cartas, galera, todas as mudanças, apenas 10 entrarão no jogo. Votem nos 10 números aí, nos comentários também, que eu vou repassar aí a maioria do feedback de vocês aí. Eu vou ver as cartas mais votadas. Eu vou passar pro pessoal da Supercell, porque agora a gente que vota pra saber o que a gente quer que mude no jogo. Isso eu gostei. Vamos ver se realmente vai, se de fato isso vai dar certo. Aí, pra gente ter mais balanceamentos aí, quem sabe, dessa maneira, né? Da comunidade escolhendo o que quer que mude no jogo. Curti pra caramba. Deixa nos comentários o que você achou desse formato de balanceamento também. E deixa nos comentários, obviamente, quais cartas você gostaria que mudasse. Pode ser somente pelo número, né? Pá, gostei do 5, gostei do 6, gostei do 7. Ou você pode colocar outra opinião também, gostaria de alguma outra carta. Deixa aí nos feedbacks, que eu vou estar de olho em todos. É isso, galera. Grandes mudanças que vêm aí pro jogo. Com certeza vai mudar muito. Vai mudar muito do meta do jogo. Comenta aí embaixo, porque eu faço questão de estar de olho em todo o feedback passado por vocês. Deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo também. Sem gameplay, mas também trazendo a toda atualização do jogo. Você fica sempre antenado aí. Eu quero saber se vocês curtem isso. Deixa o like, é muito importante. Se inscreve no canal, que estamos juntos a 400 mil inscritos. Eu tô indo nessa. Aquele abraço. Valeu, é nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.